Fala, galera! Vamos continuar a nossa sofrência aqui em Elden Ring. Estou aqui no mapa Ruína de Farum Azula nesta gracinha aqui com a primeira graça, que é o túmulo da Fera Decadente. Estou com a minha nova arma, gente! Se você quiser saber como que pega essa arma, é só assistir o último vídeo aí, gente, que eu matei o capiroto, que dá pra pegar essa arma aqui, galera do céu! Foi lá, puta, meu Deus! Mas eu espero que valha a pena. Agora eu vou testar essa arma na prática. Vou colocar aqui um elmo aqui, né, gente? Não vou de cara limpa, senão eu vou ficar com essa composição aqui, tá, galera? Estou com o talismã da Térvore, que aumenta o meu PV, meu vigor e minha carga de equipamentos. Coloquei um aqui pra aumentar o ataque de fogo, que é o ataque dessa arma. Coloquei um talismã que vai aumentar a minha defesa quando o meu PV estiver no máximo. E o de Hadagong, que aumenta 5 de todos os meus atributos. Só que ele dá um daninho a mais, né? Aumenta o dano sofrido também. Vamos ver, gente, como é que vai ser. Ai, eu tô muito ansiosa pra testar essa arma. Cara, ela está mais nova, tá, galera? É a Lâmina Blasphema. Mais nova esse mapa é muito louco, gente. Olha esse redemunho, dragão voando. Eita lasqueira. Vambora. Ai, cuidado com o dragão. Ai, já peguei um spoiler da área, gente. Vai aparecer um dragão aqui. Por isso que não é bom ficar lendo essas mensagens de vez em quando. Você perde muita surpresa das coisas. Ai, gente do céu, eu estou animada, animadíssima, porque eu... Ih, pode chamar a minha sósia. Ih. Galera, o pau vai quebrar aqui agora. Pode chamar a minha sósia. Tem umas manchas de sangue ali. Sim, gente, eu estou animada, porque... Eu vou andando devagarinho aqui, ó. Estou animada, porque vocês disseram nos comentários que eu estou quase zerando o jogo, gente do céu. Estou animada, estou animada. Lace bem. Eita lasqueira. Taca ali a armazona. Eita, não pegou nada. Eita, ele taca fogo também? Eita. Caraca, velho. Minha gente, que... Meu Deus. Que lasqueira grande, minha gente. Será que vai dar para me tacar com essa arma, gente? Tirou 940. Não vai rolar, porque ele é de fogo. É fogo esse ataque dele. É fogo. Por que eu estou atacando fogo num dragão de fogo? Ih, gente, não vai rolar. Meleca. Gente, não vai rolar. Nossa, tem uma pedra de forja 8 aqui. Gente, top. Galera, não vai rolar testar essa arma nesse caboclo. Como é que eu vou testar uma arma no caboclo de fogo? Se minha arma é de fogo? Mas ela tem esse poderzão aqui, ó. Top. Está tirando 940, galera. Estou tirando pouco. Vamos trocar a arma. Vamos trocar a arma. Vamos trocar a arma. Muita calma nessa hora. Chama a menina. Ai, levanta, mulher do céu. Espera aí. Vamos chamar a sósia. Chama a sósia. Chama, 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 chama. Deixa ele enterter com ela aí. Ih, eu chamei ela com a arma ruim contra ele, né? Poxa, tadinha. Tá bom, vamos equiparar outra arma das bolinhas que vai dar melhor. Ele não tem barra de chefe? Ah, não dá nem pra animar. Ele nem tem barra de chefe, gente. Eita, eu fui pra debaixo do fogo. Que burrice. Que burrice. Meleca. Começou muito bem. Eita, lasqueira. Ai, gente do céu. Poxa vida, eu ia testar a arma agora. Não vai dar, né? Porque... Vou chamar a menina logo. Ai, não dá pra chamar aqui. Ainda não é mais aqui. Poxa vida, gente. Ele é de fogo. A minha arma é de fogo. Não vai rolar, né, gente? Não dá. Pedra de forja, seis. Tope, cadê ele? Vou ter que matar ele com a arma das bolinhas. Deixa eu tentar pegar minhas almas. Ui. Eita, 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 eita. Solta as bolinhas. Gente, olha o dano. Olha esse dano, minha gente. Eita, lasqueira. Olha o dano que ele vai me dar também. Nossa, é bagaço, menino. Joga as bolinhas, joga as bolinhas. Essas bolinhas de sabão são boas demais, minha gente. Do céu. Que merda. Eu pensei... Não, 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 não. Eu pensei que ele atira lá na minha sósia. Esse fogo velho dele. Não, mas que nojento, gente. Fala sério. Não, não tô gostando que ele nem barrinha de chefe não tem, não. Não dá nem mais uma emoção, né? Gente, batar dragão com essa bolinha é ótimo, porque o bicho é grande e a bolinha pega tudo, sabe? Eita, lasqueira. Gente, ele não tem barrinha de chefe, mas ele é forte para um dedéu. E eu acho que ele vai dar um item muito bom, né? E muitas almas, porque... Caraca, moleque. Que hate kill. Meu Deus, que lasqueira. Ele deve estar um item muito bom. Não tem condição. Ai, gente, acabou minha mana. Bebe a mana, mulher. Bebe a mana, mulher. O bicho tá quase morrendo. Nossa, que ataque lascado, cara. Gente, eu fiz algumas mudanças aqui, ó. Coloquei o set completo de Lionel. Fiquei carga pesada, mas é proposital, pra me aguentar porrada, tá? Eu coloquei aqui... Tô continuando com o talismã de fogo. Continuo com esse talismã que aumenta a minha defesa com PV no máximo. Coloquei esse arsenal do grande já, pra mim não ficar... O sobrecarga, se não eu ficar andando muito lento. Continuo com o talismã da Tevore. Coloquei aqui no meu elixir um... Um negocinho lá que aumenta o dano sagrado, galera. Porque, gente... Tá dando trabalho, cara? Tá dando trabalho? Pra cá parece que tem um caminho. Ih, gente. Depois eu vou pular aí. Nossa, galera. Mas tá difícil, viu? Era melhor eu ter tomado o elixir, né? Nunca preste atenção se ela... Ela vem com o elixir também, né? Quando eu tomo. Poxa, vacilei. Vou usar aqui esse encantamento que vai ficar recuperando meu HP. Continuamente, assim, sabe? Ah, vambora, gente. É negócio aqui é comenta porrada. Que ele tá me matando. Só com o hit quase, gente. É sacanagem. Ela se vê, hein? Aproveitar aqui, gente. Ó, olha só o meu dano. Tanto que reduziu. Caceta, se eu não tivesse com essa roupa esse aqui, eu ia morrer. Certeza. Aqui, ó, gente. Fica na cacundinha dele. Na cacundinha e tacando, né? Esse talismã, gente, aumenta muito o dano. O dano que dá. Ó, ó, bebe, 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 bebe. Gente, que dragão nojento, cara. Vai. Somar um pouquinho. Eita, ele subiu. Agora ele vai voltar com um dano lascado. Pro rabo dele. Gente, é só ficar no rabinho dele aqui, ó. Isso! Toma, nojento. Vem. Caraca, que pedra é essa, minha gente? Pedra de forja de dragão ancião. Caraca, moleque. E essa pedra de forja aqui é top. Eu não tinha conhecido essa pedra ainda. Valeu a pena, gente. Tem matado esse bicho aqui. Caraca. Esse lugar aqui é bonito pra caramba, né? A gente vê ali, ó. Uns resquícios ali no céu. Da terra, porém. Daquela avrezona. Caraca, gente. Caraca, gente. Sou feliz. Galerinha, quem não é inscrito no canal, se inscreve, galera. Pra gente continuar juntinho aqui nessa sofrência, gente. Preciso de vocês aqui. Comigo, me ajudando, me dando forças. Ai, o que seria de mim sem as dicas de vocês, gente? Meu Deus. Gente, ele me deu poucas almas, né? Ai, eu sempre esqueço de equipar o talismã lá, gente. Do talismã lá que faz a gente ganhar mais almas, sabe? Tipo, quando eu terminasse aqui, era bom eu equipar esse talismã aqui, ó. Esse cara velho de ouro. Ou se eu tivesse o pezinho de galinha, que eu não tenho no caso, né? Mas, infelizmente... Deixa eu tirar aqui essa roupa, né, gente? Que não dá pra ficar pesadona assim, não. Acabou que eu mudei completamente minha composição. Voltei pra minha arma. A lâmina blasfema. Pra me testá-la. E aqui, será que... Eu vou morrer aqui, gente. Não dá pra pular aqui, não, eu acho. E coloquei esse set aqui, que é o que me permite, né? Porque senão eu vou ficar muito pesada. Ah, não vou cair aí, não, que eu vou morrer. Tenho certeza que eu vou morrer bem aí. Bem aqui também é morte. Tem caminho lá pra baixo, mas não é por aqui que acessa, não. Onde tem essas mensagenzinhas perto dessas... Essas paredes, assim, eu encosto pra ver se... Se não é... Se não é caminho secreto, sabe? Deve ter uma entradinha por aqui, né? No mínimo. Nada. Nadir, cadê nada? Vai errar a entrada ficar pra ali. Cadê? Tem um item bem aqui, sim, que eu vi. Era um item ou era uma mensagem? Ah, era um item mesmo, gente. Ficou, foi pra trás. Um sebo? Ah, esse sebo aí deve ser bom contra esse dragão, né? Deve ser bem bom. Vamos aqui nesse cantinho. Talvez tenha alguma coisa que tenha muita mensagem aqui. Ah, não tem nada aqui. Ai, gente. É o caminho. O caminho é pra cá. Tem até um item. Ó, uma pedra de forja 8. Gente! Ai, uma gracinha linda. Gente, essa área é rica de pedra, hein? Será que é aqui que eu vou encontrar a pedra de forja sombria dracônica? Ai, queria. Vou colocar minha laparinha aqui. Queria a pedra de forja sombria dracônica. Ó, são os túmulos aqui com um porro aqui cheio de ouro. Ó, pedra de forja 7. Eita, lasqueira. Eita, poxa. Vocês não dão tempo, não? Vamos testar nossa arma. Toma, ali. Eita, lasqueira. Eita, eu recuperei HP. Não. Mentira. Deixa eu ver a descrição dessa arma. Um pouco de PV é restaurando a derrotar um inimigo. Ai, gente. Não sei o que. Nossa. Essa arma é top. Eu ainda recupero HP, gente. Quando eu mato um inimigo. Ai, que delícia. Tô curtindo essa arma, minha gente. Tô curtindo demais. Olha o tanto de área que tem pra nós explorar. Ai, nossa. Essa área é gigante, gente. Será que não consegue terminar essa área aqui? Num vídeo aí de uma horinha? Ah, acho difícil. Ó, tem como nós ir pra cá. E tem como nós subir aqui nesse telhado. Ah, vamos por aqui, gente. Vamos por aqui que parece ser mais divertido. Olha só. Tem um elevador. Gente, olha ali o negócio caído ali. Ai, gente. Que área top, cara. Eu tô gostando demais dessa área. Vamos cair bem aqui, galerinha. Será que nós vamos levar muito dano? Vamos colocar o talismã do gatinho aqui? Só enquanto a gente pula. Só pra gente não levar muito dano. Beleza. Não tem nenhum inimigo querendo me bater, não? Não, né? Então tá bom. Tudo certo. Vamos voltar o talismã quária mesmo que eu tava usando. Ah, de recuperar HP lentamente. Ué, tem um item precioso aqui. Ui, que runa top. Runa do herói. Gente, essa runa dá quanto? 20 mil. Caraca, gente. Que riqueza esse lugar. Tô gostando demais. Vou voltar bem aqui. Dar uma zoiada aqui, gente. Deixa eu ativar esse elevador aqui rapidinho. Porque vai que eu morro por ali. Sei lá. Vai que tem que ativar esse elevador, né? Ah, vamos ativar. Ih, gente. Ih, gente. Que lugar é esse? Ih, gente. Tem muito item. Cadê os capirotos? Tem item demais, pro meu gosto. Uma seta grande de relâmpago. Ui, tem um capiroto ali. Ué, aqui, ó. Era pra eu não ter descido por aqui. Vamos matar o capiroto. Ai, que delícia. Ai, que arma delícia, gente do céu. Quem de vocês aí usa essa arma? Lâmina Blasfema. Vai, afia. Ataca ali. Ih. Se lascou, doidinho. Tem uns capirotos ali. Um monte. Ih, tem um monte de capiroto aqui, gente. Ih, não pegou não. Vamos ver o ataque físico dela? 500. Tá bom. O bicho fica pegando fogo. Gasta muita emana, né? Eu tenho que ficar ligada nisso. Gasta muita emana. E pra cá tem o quê? Tem uma portinha ali. Vamos ver o que tem nessa portinha aqui. Ui. Ai, um item. Uma runa dourada. Mais uma runa da riqueza. Ih, gente. Tem como cair aqui, cara. Tem? Tem? Ah, tem como cair aqui. Vou morrer. Não tem como cair aí. Fala sério, cara. Eu jurava que tinha como. Ainda bem que eu já tinha encontrado essa gracinha aqui pertinho, né? De onde eu morri. Eita, lasqueira. Esse caboclo aqui tá só dormindo. Toma, Lenacacunda. Me deu uma pedra de santuário. Deixa eu tentar o ataque carregado. Caraca, que lasqueira. Esse bicho não dá tempo da gente pensar, não, cara. Tem que matar Edmoji mesmo. Tu é doido? Que negócio bicho nojento, Capiroto. Pelo amor de Deus. Toma, Len. Gente, eu tenho que pegar minhas almas. Olha. Melequento. Que bicho nojento, cara. Mais uma pedra de santuário aqui que minhas almas tá, gente. Não pulem aqui, tá? Meu Deus. Ai, vamos descer aqui. Eu tô com medo. Eu tô com medo, eu confesso pra vocês. Tô com bastante medinho. Ai, vamos pegar esse Capiroto pela Cacunda. Ó, o outro nojento, velho, já tá me jogando raio. Eu nem consegui pegar, gente, ele pela Cacundinha. Nossa, ele não para. Melequento, velho. Aquele ali fica jogando raio. Ixi, um livro de orações do ancião. Sai, praga velha. Ih, gente, não vai dar certo aqui esse lugar, porque... Esse lugar aqui é esse... Ai, uma gacinha linda. Vem cá, minha filha. Deixa eu te ativar. Deixa eu te ativar, que eu tô 50 mil já de alma. Não, meu par. Esse bicho, ele solta tudo poder de fogo. Aí não dá certo minha arma de fogo aqui. Vou ter que usar minha arma de sagrado mesmo, dano sagrado aqui nesse lugar. Vamos sentar aqui e upar. Vou usar aqui minha runa da riqueza. Ai, radiante, 20 mil. Ih, eu acho que vai faltar dinheiro ainda, hein? Ai, que roubo. Agora eu preciso de 80 mil. Poupão leve. Nossa senhora, minha gente do céu. Mais uma runa. Vamos lá. Gente, eu vou subir vitalidade. Meu Deus, não dá falta... Não dá falta mil. Vixe, lasqueira. Eu acho que eu não tenho mais runa pra usar, não, hein? Ih, gente do céu. Acabou minhas runas. Agora eu tenho que matar algum bicho aqui pra poder... Oi, eu ganhei marrom sinuzinho pra dar pastia lá da mesa redonda. Galera do céu. É um dragão dormindo no colar, minha gente. Nossa, tem dragão de mar... Meu Deus do céu. Tô muito ferrada, cara. Tô muito ferrada. Deixa eu matar um caboclinho aqui primeiro pra poder eu conseguir upar, gente. Que labuta, não. Cadê? Qual que eu mato primeiro? Vamos, olha o nojento, velho. Praga. Ih, doi... Puta que... Melequento, velho. Nossa, gente, 80 mil. Eu tenho que pegar, pelo amor de Deus. Ai, gente, essa ruína de faro azul aqui, né? Não é fácil, não. Tu é doido. Esses inimigos aqui são muito fortes, cara. Vou ter que tirar aqui. Eu tô tirando todos os meus talismans que diminuem a minha negação de dano. Porque eu tô me ferrando. Eu tô me ferrando. Meu Deus do céu. Tô colocando tudo aqui de defesa aqui, gente. Meu Deus do céu. Cadê minhas runinhas? Misericórdia. Volta. Volta, volta, volta. Volta ligeiro. Deixa eles virem, deixa eles virem. Meu Deus do céu. Ah, eu acho que agora eu tenho dinheiro suficiente. Não é possível. Pronto. Vou pra vitalidade, gente. Porque a minha vida tá muito baixa. Minha fé tá 52, mas eu tô usando um talisman que aumenta a fé. Aí tá 57. Gente do céu. Gente do céu. Vamos descer aqui? Ai, galera. Tem muita mensagem. Tem uma pedra de invocação aqui. Isso quer dizer quê? Que, 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 que? Tem capiroto. E tem capiroto, minha gente. Aqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Que areazinha, gente. Que areazinha. Tem uma entradinha aqui. Não tem nada. Será que tem uma gracinha aqui? Não tem nada. Tem uma graça bem ali embaixo, né? Eu acho que agora eu tô querendo demais também. Você quer aquelas caveiras, véia, que volta? Ah, eu tô preparada, meu amigo do céu. Estou preparadíssima. Estou com a minha arminha aqui. Uma arminha equipada. Aquela cinza de guerra, gente. Essa daqui que tem o, 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 o coisa do compartilhamento lá. Do negócio lá que mata essas caveiras, véia, de uma vez só. Toma, linojenta, véia. Essa, eu coloquei essa arminha fraquinha mesmo aqui. Mas o que, o que, o que é o interessante é que ela que tem a, a cinza de guerra, ordem compartilhada, gente. Ordem compartilhada. Você ativa a cinza de guerra, mata os caboclo. E eles não retornam. Eles morrem de vez. Ih, gente, aqui não tem nada. Nada, hein, cadê, nada. Eu sei que daria pra entrar ali, mas não dá não, hein? Tem muita mancha de sangue aqui. Cara, eu tô com bastante medo. Não vou mentir pra vocês. Toma, linojenta, porra. Ui. Muita mancha de sangue. Ai, meu Deus do céu. Ativa, ativa a cinza de guerra. Ai, vamos lá no, 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 de flecha primeiro. Esses de flecha são insuportáveis, né? E atrapalha demais a gente. E essa arma é boa, porque quando você mata um caboclo... Ui. Ela recupera HP, galera. Ai, nossa senhora, nossa senhora. Por isso que tem muita mancha de sangue aqui, porque tem... Tem muito capiroto aqui, gente. E eles vão voltando à vida. Eu acho que é por isso que o... Que o... Que o... Que todo mundo que morre é muito ligeiro. Tem um me atacando flecha. Tem que ir lá, tem que ir lá. Lá, 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 lá. Ai, gente, esse talismã que recupera HP atualmente... Tá me salvando aqui. Essa arminha que recupera HP... Essa arminha que mata o bicho de uma vez aqui também tá me ajudando demais, cara. Nossa, tem que ir lá muito tempo pra não cair aqui embaixo. Peraí. Peraí, muita calma nessa hora. Eu não sei se a cinza de guerra ainda tá funcionando. Deixa eu ativar de novo, porque eu não me liguei qual é o movimento que ela faz. Porra, o bicho melequinha. Ai, nojento. Essa arma, ela recupera HP, gente, quando a gente bate no bicho. Só tá faltando tudo, pelo menos é o que eu acho, né? Não é possível, gente, que eu ia morrer por esse último aí. Aí seria sacanagem. Ai, galera, deu certo. Nossa senhora, que sufoco, cara. Gente, se não fosse essa arminha aqui com a cinza de guerra, ordem compartilhada, eu não ia conseguir. Eu ia morrer, eu tenho certeza, porque os bichos iam voltar tudo. Ih, gente, vou pegar aquele item ali e tem que pular. Eita, labuta. Perda de força de sombria 7, que top! Maravilha, vamos voltar pra nossa... Pra nossa outra arma. Não, vamos colocar... Vamos colocar qual mesmo? Deixa essa de fogo aí, vai. Não encontrar um inimigo que seja de fuga, a gente troca, porque não faz muito sentido, né? Olha... Eu pensei que tinha um caminho pra ali, mas não tem, né? Eu já fui pra ali, não tem nada. Uma runa dourada. Ai, galera, vamos descer. Ai, meu Deus, quanto caminho que tem pra cá, gente. Tô no caminho certo. Gente, é que as graças, elas não apontam pra onde a gente tem que ir, né? Que coisa, cara. Porque assim, eu quero seguir o caminho principal, né? Mas esse mapa é o caminho principal, né? Oi, o melequento. O melequento vai tacando flecha por lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E esse buraquinho aqui, esse buraquinho aqui. Uma gratinha ali, gente. Corre. Corre e ativa a graça, porque tu já tá muito longe do... De onde tu tava. Nossa, ativa. Pega esse item aqui rapidinho. Uma pedra de fogo e o sombrinho não. Vem aqui, não. Eu tô gostando da riqueza desse lugar. Esse lugar tem muita pedra. Eu quero é a dracônica. Ativa. Ufa. Sente aí, minha filha. Gente, vocês já beberam água hoje? Bebam água, galera. Enche o bucho da água, que é saudável. Ih, gente. Eu tava querendo voltar ali pra cima pra ver o que tem lá, mas... Parece que não tem como. Se eu pular bem aqui, eu vou morrer. Pega o embalo, pega o embalo. É, eu vou morrer sim. Nossa, beleza. Meleca. Poxa, gente. Eu ia dar uma olhadinha ali se tem alguma coisa. Aqui pra baixo tem, ó. Ih, gente. Vamos aqui pra baixo. Vamos recargar suas armas primeiro. Deixa eu ir aqui. Gente, eu vou olhando. Eu tô olhando cada cantinho aqui dessa área, gente. Porque essa areazinha aqui, eu tô curtindo ela. Vamos lá. Ixi, eu tô de mancha de sangue. Eu acho que todo mundo quis fazer isso que eu tô fazendo. Quer ver? Ó, vamos tocar aqui na mancha de sangue pra ver como é que esse cabelo que morreu. Todo mundo quer voltar lá pra cima. Não, todo mundo pulou pra baixo. Uai, mas parece que aqui eu não morro. Não, eu tenho que pegar o embalo. Pega o embalo, mulher. Pula. Isso, garoto. Tem mais área aqui pra baixo, minha gente. Mas vamos aqui pra cima primeiro. Peraí, bem aqui tem um item. Tem, mas não é por aqui que pega, não. É por aqui. Tem um capiroto bem aqui. Tem. E é o capiroto. Ih, gente. É o capiroto das caveiras. Vamos pôr nossa arminha da ordem compartilhada. Ativa. Tchan. Vibora. Olha o salto que ele ia dar em cima de mim, gente. Que melequento peste ruim, cara. Gente, ele é forte para um dedéu. Pega pra dar a cacunda. Toma ali. Eu tenho que upar mais essa arminha, gente. Eu tenho que upar mais essa arminha. Porque... Olha a runa dourada doce. Top. Porque tá demorando demais. Ela tá quanto mesmo, gente? Essa arminha? Tá mais doce. Tem que dar uma alpadinha nela pra dar uma melhoradinha, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que medo. Melequente. Praga ruim. Vamos lá. Eita, danado. Um item. Runas. Ai, eu tô adorando pegar esses itens aqui, gente. Só riqueza pura. Só riqueza. Vamos entrar aqui nessa salinha. O que será que tem, hein? Um capirota de esqueleto, velho. Ui. Vamos dar uma olhadinha aqui nos cantos. Ver se ninguém... Nenhum capiroto vai nos pegar. Desprevenidos. Jogou ele lá no abismo. Uai. Não caiu, não. Ai, que praga. Gente, quem não deixou o like aí no vídeo, deixa o like aí, tá? Pra ajudar. Se você puder, deixar o like. Eu agradeço. Ai. Quase que eu fui pra bala. Nossa, onde é que eu tô? Meu Deus, onde é que eu tô? Gente do céu. Bagaço aqui nesse mapa. Você consegue basicamente pra tantos lugares. Você consegue pra tudo quanto é buraco aqui, ó. Vamos subir essa escada. Ixi, minha gente. Olha. Não vai não, mulher. Eu fui junto com ele, gente. Nossa. Olha o tanto de caveirinha que tem ali em cima. Ô, praga, velha. Como é que nós vamos matar? Não, como é que nós vamos derrubar, né? Vamos ativar a primeira cinza de guerra. Porque se nós não matar ele, sei que a cinza de guerra, ele vai voltar. Vamos derrubar. Ui, o raio não pega lá. Ai, que sacanagem, cara. Ah, nem, gente. Eu não tenho nenhum outro encantamento aqui. Puts, nossa. Que vacilo. Era pra ter colocado algum outro encantamento aqui. Ai, gente. Eu vou ter que ir mesmo. Vou ter que passar aqui, ó. Pra eles caírem. Ai, miserável. Eles vão cair depois que eu passar pra pegar o item. Quer ver? Escuta. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Viro do vale do túmulo. Eita. Um. Tô dizendo. Demorou até um pouco. Gente, eles caem em cima da gente. Matando mesmo. Cara, é bagaço demais. Tu é doido. Sai, nojinho. Gente, esse encantamento aqui que vai recuperando o HP da gente gradualmente é muito bom. Eu não tava com a cinza de guerra ativada, ó. Ativa a cinza, minha filha. Morra, praga, véia. Gente, que labutoso isso aqui, cara. Tô uma manazinha. Ui, de liça. E agora? Vamos descer aqui? Ui. Ó, tem caminho pra esquerda, tem caminho pra direita, tem caminho pra todo lado. Ah, não. Dali foi da onde eu vim? Foi? 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 Ah, tá. Tô voltando. Ah, tá bom. Eu quero ir pra esse lado aqui, ó. Será que se eu pular aqui eu morro? Eu tô sentindo que eu vou morrer bem aqui se eu cair. Porque tem um item ali, ó. Pular aqui. Eu passei aqui, ó. Eu passei aqui? Passei, passei, passei. Passei, aí eu fui diretão aqui, ó. Tem a graça ali. Tem um monte de caboclo. Ui. Esse aqui tem um machado. Não, o item. Primeiramente, o item precioso. Que tá brilhando diferente, uma pedra composta. Vamos voltar pra graça? E vamos continuar a partir de lá. Que a gente já passou por aqui, já matou esse caboclo aí. Ah, não quero matar ele de novo, não. Vamos sentar na graça e a gente continua a partir daqui. Vamos embora. Vamos seguir a partir daqui, ó. A partir daqui. Ui. Tirei a minha arma de... De matar. Ui. Ui. Cacete, planeta. Aquele cara nojento lá do castelo Tempezbel. Gente. Nossa, esse aí é mais OP. Gente do céu, que dano absurdo, cara. Ainda bem que eu morri do lado da graça, né? Pelo menos isso. Bicho nojento, capiroto. Ai, vamos usar a nossa... Pele boa, cão de caça. Uh. Bom cebinho. Vem, doido. Vem, que eu tô te esperando. Vem nojento, velho. Toma, ali. Droga, quando ele faz isso aí, gente, é morte, pô. Fala sério, cara. Tem uma arma mais forte. Tem dois aqui. Uds. Já mudei de estratégia de novo. Vou usar a arma do doidinho aqui, do Lord Blasphema. Ai. Não pegou. Que sacanagem. Mil de dano. Foi bom. Foi bom. Vai. De novo. Marra um pouco. Toma. Vem nojento, tem outro bem ali, gente. Quando eu for avançando, ele vai aparecer. Deixa eu pegar lá minhas almas. Gente, mas a manazinha, menina. A manazinha vai embora ligeiro, ó. Tu é doido. Esse item aqui. Uma pedra de forja seis. Que delícia. Gente, eu vou sair com as minhas almas. Com as minhas armas. Tudo pada no talo, meu amigo. Dessa área aqui. Cadê o outro capiroto que tem banho por aqui? Cadê o nojento, velho? Cadê a praga, velho? Gente, eu sofri tanto pra esse bicho lá no castelo de Tempés, velho. Meu Deus do céu. Eu não gosto nem de lembrar. Tem o trauma deles, gente. Volta aqui e perde. Vem. Vem que eu tô no jeito aqui, Batu. E eles caem. Eles são arremessados lá pra longe. E vai de novo. Toma ali pra galera. Ai, eu recupero HP quando o bicho morre. Que delícia essa arma. Tu é doido. É o mínimo também, né? Depois de ter sofrido tanto pro Ricardo. Deus o livre. Ui. Vamos lá, gente. Eu estou indo com muita cautela. Não sei se vocês estão percebendo. Ó, tem mais um pra colar. Bem nojento. Ô, praga ruim. E bora. Tem um caminhozinho para cá. Ai, ai, ai. É só uma sacadinha. Que dá pra ver aqui debaixo. Ih, gente. Ih, gente. Tem tanta mancha de sangue ali embaixo. Ai, ai, ai. Vamos com o escudinho levantado. Tem mais um capiroto. É cheio desses capiroto velho aqui, né? Ali dá pra descer a escada. Mas vamos ficar aqui por cima primeiro. Vamos olhar pra cima. Com muita cautela sempre. Porque senão somos pessoas... Precavidas. Gente, olha o tamanho do escudo desse caboclo. Esse escudo é absurdo demais, cara. Toma ali mais um. Toma ali mais um. Ai, como eu amo essa arma. Minha nova arma preferida, cara. Só que eu tenho que culpar a minha mana, gente. Por que minha mana? Meu PF. Por quê? Quando eu dou três tacadinhas com a arma, pronto. Será que aqui dá pra pegar ele no stealth? Quando precisa gastar a minha mana? Vamos tentar aí devagarzinho. Colocar a arma em duas mãos. Devagarinho. 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 Ai, beleza. Oh, beleza. Carrega o ataquezão. Pega fogo. Pega fogo, nojento, véi. Ui, uma chave de pedra. Tá bom. E dá aí. Tô ainda pra descer. Ixi, tem uma névoa ali, minha gente. Ih, do céu. Nossa, tem uma névoa ali, gente. Névoa. Névoa, vocês sabem o que quer dizer, né? Será que quer dizer uma névoa, hein? Ué. Tem outro meleque, tu vai. Não. Toma ali. Ô, meleca. Não tava marcado ele, gente. Gente, esse ataque aí. Puta merda. Cadê a mana? Mulher do céu, bebe. Carrega o ataque. Toma, limão. Chefei. Ai, gente. Ele não tava... Eu tava sem mana. Deixa eu descerpar esse sebo aqui. Ui. Pega os itens, mulher. Tudo. Pega, 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 pega. Pega tudo cá. Tá tudo cá. Tudo. Ui, que medinho de alguém me derrubar daqui de cima. Mais um sebo de ferida de dragão. O chefão dessa área aqui deve ser um dragão, né? Porque... Vou pular aqui. Porque... Olha, mais um capirota ali. Ô, gente do céu. Mas a gente tem um minuto de paz desse bicho aqui nessa área. Mais uma runa. Tem muito sebo. O sebo é a prova de dragão, sabe? O chefão daqui deve ser um dragãozão, né? O jogo tá tipo avisando. Olha. Olha. Colocar-me em duas mãos. Chegar devagarinho na cacunda do capiroto. Toma-me. Ai, que delícia. Ai, foi mais gostoso do que eu imaginei aquele carro lá embaixo. Ai, gente. Sabe o que eu tô lembrando? Eu tô lembrando daquele elevador lá do início. Ainda bem que eu ativei ele, né? Porque... Se eu tô indo por outro rumo e se eu chegar num lugar que precisaria daquele elevador... Ele já vai tá ativado. Tem outro capiroto ali. Vamos devagarinho, devagarinho, devagarinho. Muitos túmulos aqui, ó. Túmulos saqueados. E a galera... Ui. E a galera aqui... Cheia dos ouro, né, gente? Olha o tanto de... Braçalete de ouro que esses... Que esses cadáveres estão usando. Ai. Ui. Toma aí na cacunda, nojento, véi. Carrega o ataque. Carrega o outro. O bom é que ele fica... Pega no fogo. Muito louco. Ai, que delícia essa arminha, gente. Eu sei que eu já falei isso, mas eu tô amando ela, tá? Pera do céu. Tem um... Vamos ver pra cá o que que temos. Só eu que tô com medo. É, né? Só eu que tô jogando. Ai, eu fico muito desconfiada quando tem esses lugares, assim, fechadinhos. Com muitas manchas de sangue. Muito calmo, assim, sabe? Ui. Eu fico muito desconfiada. Dupla de pele divina. Eu sabia. Eu tinha certeza. Eu sabia. Gente, aqui é o sono. Aqui é o sono, galera. Aqui é o sono. É só meter sono. Mas eu não vou matar eles com o bote de sono dessa vez, não. Eu quero matar ele com essa arma aqui, ó. Toma ali. Ih, gente. Deu pouco dano. Toma ali. Nossa, gente. O ar não dá dano, cara. Ai, mas ele estuna. Delícia. Toma ali. Gente, mas a minha mana tá no fim já. Ui, galera. Minha mana já acabou, gente. Nossa senhora. Bicho velho, vem rolando pra cima da gente, esse capiroto. Eu não tenho uma mana. Para de rolar em cima de mim, praga, velha. Vá tomar naquele lugar. Seu bicho velho nojento. Meleca. Feito 37 mil armas, gente. Não, gente. Foi sacanagem. Eu cheguei no boy sem nada. Não. Será que tem como? Como eu chego lá? Como eu chego lá rápido, sem ter que passar por aqueles caboclo ali? Nossa, deve que tinha uma graça lá perto, né? Mas eu não ativei. Tô longe pro caramba. Onde é que minhas almas tá? Olha onde minhas almas tá. Vou ter que descer até lá. Mas como é que eu desço até lá sem esse capiroto ficar me enchendo o saco? Sem eu ter que gastar todos os meus recursos, minhas manas. Pra poder chegar lá. Será que por aqui vai? Poxa vida, gente. Cheguei lá pobre, pobre de mana. Não tem como, é sacanagem. É ali, ó. A porta do chefe. Eu acho que é aqui mesmo. Vou ter que descer correndo aqui, gente. Esses duplas de pele divina aí eu vou te contar, viu? Mas eu queria matar eles de outro jeito. Sem ser... Sem ser com o pote do sono, sabe? Todas as outras vezes que eu matei eles foi com o pote de sono. Queria usar outra estratégia. Eu coloquei essa arma aqui. Ela dá dano sagrado. Eu acho que não vai ser muito bom, não. Porque eles são divinos? Não sei. Eu acho que não vai... Dá pra entrar aqui, ó. É aqui já. Só que esse bicho bem aqui atrás de mim vai me ferrar. Mentira! Que tem a névoa e eu não consigo entrar por aqui. Que sacanagem o jogo. Tá de brincadeira comigo o jogo? Aí eu vou morrer pra esse bicho aqui. Cara, é muita sacanagem esse jogo, viu? Não consigo entrar aqui. Vou morrer. Vou ter que entrar descendo. Ah, mato uma banha. Perdi 37 mil alma de graça. Ai, gente. Vamos lá. Vou passar correndo aqui, tá? Não quero ter que enfrentar esses bichos, véi. Corre, minha filha. Deve ser pra cá, pra baixo. Deve ser por aqui. Ah, é só pra chegar no boys essa labuta, gente, né? É aqui, eu consigo. Filho da kinga! Melequento, peste ruim, me acertou lá de fora essa praga, véi. Vamos elixir, mulher. Gente, que sacanagem. Deixa eu tacar aqui a bolinha, ver se vai funcionar neles. Tá, tirou muito mais. Nem se compara. Tirou bem mais, cara. Para de me jogar esse negócio, cara. Nossa senhora. Gente, é bom que só que a bolinha contra eles, viu? Ah, não, cara. Esse ataque aqui é muito lascado. Não, 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 não. Merda! Ah, vai ser besta, cara. Acabou meu zesto já. Ah, vai, merda. Ai, que miserável. Que dano é esse, cara? Que eu tô dando nesses bichos? Que dano horrível de ruim, cara. Nossa. Péssimo. Estuna! Ah, vai tomar naquele lugar. Meleca. Que difícil, cara. O outro volta. Merda. Eu não consegui achar um lugar que farma, não. Ai, se lascar, cara. Que bicho mochinho. Precisa de muita flecha, gente. Pra ir dormir, não. Ah, vai tomar naquele lugar, cara. Dois mil anos depois. Ai, gente. Eu já testei tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu já tô totalmente desiludida, gente. Não. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Vou usar aqui o negócio. Ah, vai tomar naquele lugar. Como é que tu me acerta aqui atrás, Fidon Kinga? Ixi, a pilastrinha quebrou. Ah, não, gente. Esse ataque dele aqui é muito, muito, muito roubado. Nossa, que lascado, gente. Ele tá bufando. Tudo aqui, cara. Acabou meus itens. Oh, o bicho velho tá quase morrendo. O que? Por que que ele dormiu, gente? Eu tô entendendo, não. Tá, não tô reclamando, não, tá? Agora eu vou pra vala aqui. Toda vez eu morro com essa rolada veia dele. Que nojento, cara. Ai, gente. Que puro ódio que eu tô, cara. Que puro ódio. Que puro ódio. É, levei um hit kill, viu? Cara, como eu odeio do fundo da minha alma esse ataque maldito dele rolando, véi. Toda vez é hit kill esse cara. Que puro ódio que eu tô, cara. O que é isso? O outro dormiu, gente. Eu não sei por que ele dormiu. Sinceramente. Vamos usar um encantamento aqui pra dar bastante força, recuperação de HP. É só isso mesmo. Não tem mais nada o que fazer aqui, não. E agora eu vou continuar com a mão estratégica. O outro vai surgir ali apelando, caraca. Eu tenho um pote de som. Eu não acho que um vai ser sufici... Olha, gente, foi suficiente. Vamos usar outro encantamento aqui pra aumentar a força. Cara, só fome. Aproveita que a minha sozinha tá viva ainda. Vai enterter ele. Ó, agora veio os dois de novo. Ah, meu... É, agora lascou de vez. Não, 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 não. Esse ataque maldito, cara. Esse ataque dele é maldito demais. Pelo amor de Deus, caraca. Mentira! Matou! Gente, a minha sozinha... Ai, sozinha, como eu te amo tanto, cara. É você, é você, cara. Nossa, que topo. Falta só um tiquinho de HP, a minha sozinha matou. Ai, gente, que sofrimento, cara. Gente, eu comecei a bater nesse bicho. Era 8 horas da manhã. Agora são 12h40 da tarde. Deixa eu fazer almoço, que eu tô com fome. Eita lasqueira. Tchau, gente. Um cheiro pra vocês. Um beijo. E até mais. Tchau. Tchau.